A maior parte de vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixem o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciadinho no YouTube que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time aí. Compartilha com a galera, é. Eu começaria principalmente pelo Product Market Fit, pela conexão entre produto e mercado. Por quê? À medida que os negócios vão crescendo, uma das coisas que mais mudam é o mercado. Porque você começa ali com algum mercado que vai mais fácil, você tem alguma conexão normalmente, mas você vai crescer, você vai indo para outros mercados. E aí a galera começa a quebrar a cabeça, pô, por que eu não estou conseguindo crescer mais? Porque o mercado que alvo mudou, e na hora que o seu mercado alvo muda, que é assim, o próximo público, né, que você vai conseguir trazer para dentro, muda, geralmente você tem que fazer algum ajuste na estratégia de canais e talvez no produto. Exemplo, a gente está lá com o G4AI agora, né? E aí, cara, hoje eu estou vendendo para ele a Adopter, aquela galera animada que quer novidade. Na hora que eu quiser escalar isso para vender no B2B, business, empresa, eles não querem um produto mais ou menos, eles querem um produto que funcione e ponto. Então, para eles toparem comprar, eu vou ter que ajustar o produto. O G4Skills foi assim. A gente começou ali, um monte de gente fala, pô, mas para eu comprar eu preciso desse conteúdo lá dentro. E a gente começou a prometer os conteúdos que iam ter, ou seja, mexer no produto para o meu novo cliente comprar, porque para ele não fazer sentido comprar sem aquilo. Só que, mexer no produto, a galera até entende. O que a galera não entende é mexer no canal. Porque um novo mercado, ele vai... Mexer no mercado ou mexer no canal? Vamos lá, mexer no mercado é natural. Porque à medida que você cresce, a tendência é que você cresça para novos mercados, né? Ou em algum momento você vai bater no teto daquele mercado e ir para o próximo. O que a galera não entende é que na hora que você mexe o mercado, provavelmente o melhor canal para chegar nesse novo mercado vai mudar. Que é o que a gente quebrou nessa turma, por exemplo. Muita gente estava quebrando a cabeça. E você fala, pô, mas como é que eu faço para crescer? E o cara foi lá, explicou a estratégia e falou, cara, mas você vende assim, para cinco, seis segmentos de mercado diferente, o que dependendo do seu momento é um problema por si só, você ter tantos públicos alvos, mas ali fazia sentido, né? A empresa era uma empresa maior. E a pessoa queria uma única estratégia de canais que funcionasse para a empresa inteira. Aí eu falei, pô, não é assim, irmão. Tá, deixa eu só abstrair esse conhecimento aqui, né? Que é tipo assim, quando eu mexo, quando tu fala quando eu mexo no mercado, é quando eu eventualmente troco o meu público. Exato, eu vou vender para um público diferente. Entendi. E aí não necessariamente o meu market channel fit vai ser o mesmo, né? Porque dependendo do mercado eu vou ter canais diferentes, esse é o ponto. Quase sempre vai ter algum ajuste da estratégia ótima. Talvez a estratégia de canais atual ainda funcione. Sim. Mas provavelmente a melhor estratégia possível deixa de ser aquela. Então acaba que a recomendação que eu tenho dado cada vez mais é, ao invés de pensar na estratégia de canais da empresa, à medida que você cresce, você tem que pensar em cada combinação, produto-mercado que você tiver, e para cada combinação desenhar uma estratégia de canais. E aí fala, pô, mas João, vou ter 10 combinações diferentes e 10 estratégias. Eu falei, cara, é. E aí você escolhe quantas dessas fazem sentido na sua estratégia e você colocar energia. Pô, e os outros mercados? Deixa lá. Uma hora você vai ficar grande o bastante para ter recurso o bastante para atuar em todos. Se não tem hoje, escolhe os com melhor potencial. Só que essa sacada que parece idiota quando fala assim, cara, muda o jogo. Porque você fala, pô, está impossível achar uma estratégia de canais que funcione. Mas está, porque isso aqui é uma estratégia só para 50 combinações diferentes. Não é assim. Você tem que encontrar o fit correto, o fit ideal. Então você segmenta os públicos e cada combinação de product, market, fit. Seu produto é o mesmo, sei lá, na V4, assessoria. O produto é o mesmo. Para cada mercado que eu vou vender, eu vou ter uma combinação diferente. E aí para cada uma dessas combinações de assessoria com outros mercados, eu vou ter minha estratégia de canais. Tipo assim, você quer vender assessoria para academia, os donos de academia que vão comprar vão estar em alguma certa combinação de canais. Puts, agora eu quero vender para franqueadoras. Os donos de franquias vão estar em outro canal. Agora eu quero vender para escola. Os donos de escola vão estar em outro canal. Vai ter alguma sobreposição, só que você deveria pensar mais do zero. Qual é a melhor estratégia e não como que eu uso a estratégia que eu já tenho para isso aqui.